5 nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe me contou nada de quem ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama 4 nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe me contou nada de quem ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama 3 nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe me contou nada de quem ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama 2 nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe me contou nada de quem ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe me contou nada de quem ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinho 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 pulando na cama Tchau.